Muito bem, alunos. Hoje a gente vai ter uma atividade super diferente aqui na aula de Educação Física. A gente vai fazer uma competição de quem come mais x-burguer carne e queijo? Não, claro que não, né, Camila? Ah, então vai ser uma competição de quem tem o bafo mais pedido. Eu e o Bru Bru já fizemos isso, hein? Eita, que nojo! É, e eu ganhei! Uou, 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 u sabia? Então agora você tá sabendo! Também não, né, Rafael? E depois disso que você me falou agora, eu vou propor aqui na escola um dia de higiene bucal, né? Anda, professora! Eu tô curiosa! Então, vocês estão sabendo quem vai lançar o novo filme do Lucas Neto? Sim! Ai, eu tô muito animada pra ver esse filme! Então, eu e a professora bolamos uma gincana super bacana pra vocês. Quem for bem na gincana vai poder assistir ao filme completo hoje aqui na escola numa sessão pipoca super bacana! Vai ter x-burguer carne e queijo? Ah, não! Se não tiver, Camila, eu vou atrás de um pra você. Então, gente, vocês vão ser divididos em duas equipes, a equipe das meninas e a equipe dos meninos. Eu vou fazer perguntas pra vocês sobre os filmes do Lucas Neto. A equipe vencedora vai ter direito a assistir ao filme completo hoje na nossa sessão pipoca. Mas sempre que errarem alguma coisa, vão ser obrigados a enfrentarem desafios propostos pela outra equipe. E no final da gincana, a equipe perdedora vai ser obrigada a pagar uma prenda coletiva. Vamos, meninas! Meninas vencedoras! Meninos perdedores! A gente já venceu! Ui, mas elas estão com fogo nos olhos! Ai! Mas nós vamos ganhar! Não é, meninos? Nossa, Rafael! Você vai me deixar sem ver o novo filme do Lucas Neto? Ah... Não, sim... Ah... Não ouve ela, Rafael! Ela quer te desestaminizar! Nós temos 50% de chance de ganhar! Ei, público super jovem, eu estou muito animada para assistir o novo filme Lucas Neto em O Plano dos Vilões. Esse filme está cheio de vilões que nós já conhecemos de outros filmes. Ou seja, vai ter muita confusão. Ah, e eu ouvi falar que vai ter muita troslagem também, hein? Esse filme incrível está prontinho já já para estar na sua televisão, nas melhores plataformas digitais. Então, podemos começar a gincana? Sim! Gente, a brincadeira é o seguinte. A gente vai fazer a pergunta. Quem souber a resposta, corre e toca o sininho. Quem tocar o sininho primeiro, responde. Respondeu certo? Ótimo! Respondeu errado, vai ter que fazer um desafio proposto pela equipe oposta. Ok? Ah, não! Ok! Preparados? Sim! Cadê a animação? Meninas, vencedoras! Pertedores! Meninas, vencedoras! Pertedores! Vamos lá, gente, então? Sim! Preparados? Sim! Então vamos lá. Primeira pergunta, hein? O que é o filme? Oh, 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 oh! Ah, Rafael! Vai, foca, desenho! Pai, eu vou... Tira o mundo! Só com o menino! Não, não, vamos lá, vamos lá. É sobre o filme Um Natal Muito Atrapalhado. Ai! Ai! Qual o nome do pai do Lucas e da Gi? Tem três opções. Eu acho que eu sei. Primeira opção, Carlos Alberto. Segunda opção, José Pereira. Terceira opção, Ricardo Vandro. Valendo! Valendo! Carlos Alberto! Carlos Alberto! Recerta a resposta! Carlos Alberto! Carlos Alberto! Carlos Alberto! Carlos Alberto! Vamos lá para a segunda pergunta, hein? Isso. É do mesmo filme Um Natal Muito Atrapalhado. Quem se vestiu de Papai Noel nesse filme? Um, vilões. Dois, Carlos Alberto. Três, Rafael. Pode pegar, mamis. Valendo! Não, não! E qual é a resposta? É o Rafael! É o Rafael! Certa a resposta! Um ponto para as meninas. Está empatado, hein? Tem que desempatar isso, hein, gente? Vai, vai, vai. Vamos lá, preparados? Agora a pergunta é sobre o filme O Mapa do Tesouro 1, hein, gente? Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Beleza, beleza. Não, vai, vai, pode ser. Complete a música do filme. Eu vou caminhar a distância que for. Opção 1, viajar por aí em nome do amor. Opção 2, não vou fraquejar, serei quem eu sou. Opção 3, encontrarei o tesouro, eu sei que vou. Valendo! E a resposta é... Opção B! Canta, canta! É opção B! Canta! É opção B! É a opção, não vou fraquejar, serei quem eu sou. Não, é a opção B. Eu estou perguntando. É a B. 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 Não sou, não vou, é essa? Eu vi elas acenando ali. Senta a resposta! Vamos lá para a próxima pergunta, hein? Agora é a professora que vai perguntar. Ainda sobre o filme, o mapa do tesouro 1, hein? Onde estava a chave do baú do tesouro? No cordão da vovó, no quarto da vovó, na meia do Lucas. Valendo! Não! 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 Isso não pode! Isso não pode! Isso não pode! Se pudesse fazer isso, eu fazia 5 negócios! Isso não pode! Isso não pode! Não pode! Cara! Não pode, professora! Sim! Deixa eu responder! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Certa a resposta! Vale derrubar, sim! Para os meninos de um filho! Mão! O braço deles é muito maior! Ele vai esticando, eles já chegam! Para que! Vamos para a próxima pergunta! A próxima pergunta é sobre o filme, o mapa do tesouro 2. Ah, legal! Vamos lá! O que tinha dentro do baú misterioso? Opção 1, uma herança em ouro. Opção 2, a chave para a casa dos vilões. Ou opção 3, um colar misterioso. Valendo! Isso, um colar misterioso. Sim! Vamos! Estamos com o placar 3 dos meninos e 2 das meninas. Esse é a melhor pegadora. Vamos lá. Próxima pergunta, hein? Ainda sobre o mapa do Tesouro 2. Para trás, os olhos vermelhos de Raíssa e Rafael são resultado de qual encrenca do vilão militar? 1, foram raptados pelos vilões e os obrigaram a comer beterraba. 2, foram hipnotizados pelo vilão através de um colar místico. 3, tocaram na pedra mágica e caíram no feitiço. Eu não falei barato! 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 Para pegar você, eu não falei nada, bota o sininho ali. Bota o sininho na mesa. No meio. Eu fiz esse propósito. É, quando o queimam tem que parar pra gente. Valendo! Qual é a resposta? O Rafael me machucou. Meu querido professor e minha querida professora. Eles foram hipnotizados pelo colar. Você pode dar a certa resposta! Olha, olha. Daqui, daqui, daqui. Ó, gente, vamos fazer o seguinte. Tá dando muita confusão. Todo mundo atrás da faixa e com as mãos para trás. E de frente. E de frente. Isso, boa, Raíssa. Próxima pergunta, hein? Agora, ainda continua no mapa do Tesouro 2, hein? Vamos lá. Pra derrotar os vilões e pegar de volta o colar místico, Lucas Neto bolou um plano. Nele, Lucas diz que precisaria voltar no sítio da vovó pra pegar dois pontos. Primeira opção, as melhores comidas da vovó e perfume. Opção 2, remédios e ferramentas. Opção 3, roupas dos superaventureiros. Vamos pra trás, Ana. Vamos pra trás. Aqui, ó. Aqui, ó. Retinho, retinha. Valendo! Não, pegou, ela pegou. Ela pegou. Eu fui mordido. Caiu no chão, era de qualquer um. Ela me mordeu. Não, mas a Raíssa pegou primeiro. Mas ela me mordeu. Eu quero dar um pouco. Machucou? Sim. Machucou, ela me mordeu. Você machucou ela, Rafael? Ela me mordeu. Isso aí. Você mordeu, hein, Raíssa? É pênalti, pênalti. Então tá tudo erros por elas. Não, é isso aí, tá tudo certo. Vamos lá pra resposta. Qual é a resposta, Raíssa? Ai, comidas e perfumes. Certa a resposta! Ponto pro time das meninas. Roubando é fácil, qualquer um ganha. Gente, a próxima pergunta ainda é sobre o mapa do Tesouro 2, hein? É? É isso aí. Vamos lá. A professora vai ler a pergunta. Vai pegar a amiga. Quer que tem? Vai pegar a pergunta mesmo. Amiga, todo mundo pega. E quais são as melhores comidas da vovó que Lucas Neto estava se referindo que ele leva nas mãos? Peraí. Tantantã. Sucos dos Aventureiros e achocolatado do Lucas Neto, frutas e bolo de laranja, sanduíches e chocolate zero açúcar do Lucas Neto. Valendo! Opção A, suco dos Aventureiros e achocolatado! Certa a resposta! Vamos lá. Agora muda o filme, hein? Presta atenção. Agora é sobre o filme Duas Babás Muito Esquisitas. Ai, gente. Muito bom esse filme, né? Eu assisti. Eu adoro. É ótimo. Sério, Prô? Tem uma atriz linda no filme. Tem uma atriz linda no filme. Ai, eu acho que ela ficou. Vamos lá. Ai, então não sei nada. É o um? Não, é o Duas Babás. Duas Babás. Duas Babás muito esquisitas. Atenção ao jogo, por favor. Atenção para a pergunta! Qual o nome do brinquedo que paralisa o inimigo aplicado pelo Lucas Neto? Opção 1, rede com raio ultravioleta. Opção 2, slime congelante. E opção 3, super pedra do poder do Aventureiro Azul. Peraí, pode repetir. Não posso. Não, pergunta. Qual o nome do brinquedo que paralisa o inimigo aplicado pelo Lucas Neto no filme? Rede com raio ultravioleta, slime congelante ou super pedra do poder do Aventureiro Azul? Valendo! Ai, minha cara! Uau! Slime congelante. Obrigada, cara! Certa resposta! As meninas passaram os meninos! Uau! Uau! Ha! 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 Mais cedo. Para ouvir o brinquedo. Mais cedo. Eu ouvi a frase. A Raissa tinha pego o sino primeiro. O ponto era dela. Fui mordido pelo meu protesto. Fui mordido por lutar pelo que eu luto. Posso falar? Daniel tinha pego o sino primeiro. Não! Eu não preciso disso! Eu não preciso levar pra vencer! Não! Eu não preciso de mordida! Rafael! Eu peguei com as duas mãos e você puxou! O Daniel bateu nesse sino! Próxima pergunta! Próxima pergunta! A Babazureta queria ser chamada por outro nome. Qual era? 1. Adele. 2. Luísa Sonza. 3. Mariah Carey. Vai lá, amor! Não! Calma, calma! Rápido como uma cobra! Vai! Fala a resposta! Garota, você tá jogando, né? Nem lembrava. Vai! Fala a resposta! Vai! Fala a resposta! Mariah Carey! Certa a resposta! Mais um ponto pros meninos! Não, Adélio, que é Mariah! Empate, gente! Vamos lá! As babás vilãs, ao se apresentarem aos pais de Lucas Neto e de Gi, dizem ser especialistas em opção 1, crianças bagunceiras e pré-adolescentes mimados, opção 2, crianças mimadas e bagunceiras, opção 3, crianças e adolescentes bagunceiros. Valendo! Cadê esse aí? A gente nem saiu do lugar. Isso é uma forma de protesto pela brutalidade que toma conta desse jogo. A gente pede paz, paz! Não, opção 1. Opção 1, crianças bagunceiras e pré-adolescentes mimados. Certa a resposta! As unidas, façam na frente! Eu saio do jogo! Próxima pergunta! Ainda do filme, duas babás muito esquisitas, hein? Ó, vamo lá. O que Lucas Neto e Gi jogam contra as babás para atacarem elas pela primeira vez? Um lançador de fumaça e arma de óleo super escorregadia. 2, bolinhas de papel com slime. 3, água super congelante. Valendo! Deixa! Qual é a resposta? Também não sei. Letra A, lançador de fumaça e arma de óleo super escorregadia. Não, não. Letra B, bolinhas de papel com slime. É A, é A. Letra B? Letra 2, é a número 2? Letra A, me dá a letra A. Número 1? Primeira, primeira. Lançador de fumaça e arma de óleo super escorregadia? Perfeito. Certo! Próxima pergunta. Gente, agora presta atenção. Muda o filme, hein? Agora é sobre o filme Hotel Mágico 2. Eeeey! Entendeu o piado? Essa você sabe. Acho que sim. Na cena Guerra dos Travesseiros que ocorre no quarto da Gi, quais os produtos do Lucas Neto aparecem em cena? Número 1, escova e pasta de dentes. Número 2, travesseiros e bonecos super foca e boneca da Gi. Número 3, mochilas e pedras do poder. Valendo! É o nosso de Bru. Qual a resposta? Ele tem nome e sobrenome. É o Bruce Fantástico! Uh, 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 uh! É o... eu não sei qual é. Quer as opções? Dá as opções de não, dá as opções de não. Opção 1, escova e pasta de dentes. Opção 2, travesseiros e bonecos super foca e boneca da Gi. Opção 3, mochilas e pedras do poder. A 2, a do boneco. Certa a resposta! E os meninos passam na frente. Lucas e Gi são convidados a passar umas férias inesquecíveis no Hotel Mágico. Qual a cor do envelope do convite? Opção 1, azul. Opção 2, vermelho. Opção 3, amarelo. Valendo! Droga! E qual é a resposta? Azul. É azul. Certa a resposta! E os meninos passam mais pra frente ainda. Agora eu vou deixar você desligar. Eu achei que fosse roxo. Cara, eu também, eu tava... Se ele falar roxo, é a... Eu tava tipo... Aí eu falo amarelo, eu falei... Gente, vamos agora... Atenção, vamos para a última pergunta. Última? Última pergunta. Isso aí? Última pra quê? Calma, gente. Vamos fazer. Não foi, valeu, valeu. É o filme que eu passei, hein? Foi, valeu, dois pontos, então. Boa! Não! Não! Não, gostei, gostei! Gostei! É isso! Valendo dois pontos! Boa! Gostei! Valendo dois pontos! É a única chance que elas falaram. A gente quer acertar o mesmo. Vai, vai! Vamos! Ah, é boa. Essa vai valer três pontos. Porque aí, dois empata. Três passa na frente, entendeu? Qual é a graça? A graça é que agora é uma pergunta difícil para os dois, Lucas. Vai! Vai, professor. O objetivo dos elfos, além de transformar Lucas Neto e Gi em ratos, era deixá-los presos para sempre na... Opção um, casa deles. Dois, presos na gincana de ratos. Três, presos na ratoeira do Bruce. Valendo! Não! Yes! Cê sabe? Cê sabe? Qual é a resposta? Não é, né? Cês pegam, cê já ganhou. César, resposta! Não se compara com a gente jogando em batarada. Pera, a gente não queria ter condição, porque... Olha, não lembro! Não, não, não. Não, não, não. Amiga, não, não. Parabéns, meninos! Vocês foram os grandes vencedores! Venceram de onze a seis, hein? E vocês, meninas, vão ter que pagar uma prenda, hein? Estão preparadas para saber qual vai ser a prenda? Que rufem os tambores! Qual é a prenda, professora? Cada uma vai ter que falar uma de cada vez a frase O rato roeu a roupa do rei de Roma com farinha na boca. Abre a boquinha, Ninho. E agora espera eu sair daqui. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vamos, Gi! Não quero ver isso. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Fala! Tem que falar, tá? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eee! Olha, uma boa amiga. Assim? Amiga! O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso! Tem que comer tudo? Pegar tudo? Camila, come lona. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Muito boa, professora. Muito boa essa prenda. Olha, gente, eu tenho agora uma coisa importante para falar para vocês. Essa gincana, ela foi para ver o espírito esportivo de vocês. E a gente ficou muito feliz, né, professora? Porque a gente viu vocês trabalhando em equipe. E isso é muito, muito importante, o trabalho em equipe. E eu tenho mais uma coisa importante para falar para vocês, que eu acho que vocês vão gostar, né, professora? Todos vocês vão poder assistir o filme O Plano dos Vilões! Era só para ver mesmo o espírito esportivo de vocês e vocês trabalhando em equipe. Mas todos vão ter direito de ver o filme. Alegria! Alegria! Bora, eu vi! Bora, eu vi! Bora, eu vi! Uuuu! Ha, 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 ha! Eeeee! Uuuu! 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 Uuu! Uuuu! 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 E aí, Próximo? Eu também quero. Shhh, vai começar. Pega, 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 pega. Não, Camila! Ó, vou ligar aí, vou ligar. Um, dois... Vai, Gi, é agora. Um, dois... Gi, você tem que bater o seu recorde que é de uma embaixadinha, vai. Vamo lá, um, dois, três e... Um, dois... Ai, vamo lá. Muito bem, é hora da Super Gi lançar o seu golpe e bater o seu recorde. Um, dois, três e... Vai! Raíssa, pega pra mim, por favor. Ai, Gi, já passou da hora de você arrumar um cachorrinho pra ficar buscando essa bola pra você, né? Ai, eu já tentei, tá, Raíssa? Mas a minha mãe fala que não vai me dar um cachorrinho, porque vai dar muito trabalho e blá, blá, blá. Raíssa, olha o que que você fez, caiu na piscina. Ai, que azar. Agora você vai precisar de um golfinho pra ficar buscando a bola pra você. Ai, que azar. Agora a Raíssa vai ter que buscar pra mim, tadinha, né? Ai, Gi, vai você. Eu tô conversando com um gatinho aqui no meu direct, né? Raíssa, foi você que jogou. Vai buscar! Brincadeira jata, viu? Atenção! Vocês já podem assistir o novo filme do Lucas Neto e o Plano dos Vilões, hoje. O NetNav e todas as plataformas digitais. Ai, o que eu falo não? Shhh! Beleza, tá lindo, o bolo tá pronto. Gi, me passa a porção da dor de barriga. Toma. Ai... Ai... Isso aqui fede muito. Tá com o cheiro do meu cu. Que horror, Lucas. Ai... Duas gotinhas. Uma, duas. Só isso, Lucas. Coloca tudo de uma vez. Mas isso aqui dá muita dor de barriga, Raíssa. Ih, eles merecem. É. Pai? Tá bom. Gente, eu amei esse filme. É muito bom. É muito divertido. Professor, será que a gente pode assistir de novo? Outro dia, Gi. Outro dia a gente vê de novo. O Arthur, hein? Tu gostou? Amei. Tem uma moça bem parecida contigo também, né? E aquele rapaz é lindo, né? Aquele que faz o vilão é a minha cara. É, eu espero que seja logo, né, professor? Eu já quero decorar as falas do filme. Você assistiu Lucas Tum? Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho. Tchau, tchau.